Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro reaction diferente, aqui é o canal do Tu, do Taqueiro, tenha medo, porque eu estou aqui, Midoriya Rap versão sombria, já pensou se Midoriya fosse do mal? Isso que o Taqueiro vai trazer para nós nesse rap, vamos lá, em 1, 2, não peraí, tem participação, participação do Lendários, nem estava vendo aqui, mas eu vi aqui, em 1, 2, 3, já. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Nessa minha história, não vão ter um bom final, eles mataram Midoriya, e só restou o lado mau. Desde criança, o meu sonho sempre foi ser um herói, mas mostraram que todo herói precisa ter poder. E sabe o que mais dói? É saber que não importa o quanto eu tente comigo, isso não vai acontecer. Na escola, eu era ridicularizado, falava do meu sonho, riam de tão engraçado, apanhar pera zoado, simplesmente por sonhar, falando, nasci de novo, é só se matar. E ao chegar em casa, minha mãe nem tentava, me abraçava, se desculpava, e chorava, sabia que no mundo chance eu não teria, mas eu só queria ouvir em tela que eu conseguiria. Mas me mantive focado, era o que eu tanto sonhava, um dia fui salvo pelo homem que eu mais admirava, pedi pra que ele só me dissesse a verdade. Não é possível ser herói, não tendo individualidade. Senti como se os sentimentos fosse embora com o vento. Eu me sinto tão vazio, mesmo estando tão cheio, eu me sinto tão frio, mas queimando por dentro. Eu me sinto tão vazio, mas estando tão cheio, eu me sinto tão frio, mas queimando por dentro. Sinceramente, eu não quero mais viver. Mãe, eu te amo, mas eu já não aguento mais. Talvez eu tenha um poder ao renascer, quero me sentir mesmo que por um segundo em paz. Na frente de vir jogada que lhe pede, eu não tento entender o motivo de estar tão péssimo. Eu tive que chegar bem perto do fim, pra perceber que o erro não tá rei, man. O erro tá nessa maldita sociedade que só valoriza que tem individualidade. Eles se fazem pela fama, só pelo dinheiro, salvar vidas é menos importante do que ser o primeiro. Eles desprezam pessoas que não são que nem eles. Eu vi isso acontecer várias vezes. Posso não ter um poder, mas com a minha inteligência. Vou mostrar à sociedade a própria decadência. Heróis do mundo inteiro, da morte vão ouvir o som. Vocês vão sentir o que é a raiva de um cara bom. Todos de vez, vou sentir de vocês. Eu morri, venham medo porque eu estou aqui. Eu renasci, como uma pessoa que vê um outro final. Eu vou cumprir, mesmo que pra isso seja necessário o mal. É que eu sou por mim, vou fazer por mim. Essa falta de empatia me deixou assim. Vou consertar a sociedade que só causa dano. Sua nova lei, já que a antiga não tá funcionando. Abandonei a escola como fizeram comigo. E agora vem a prova pra ver se consigo. Vai chegar a hora e vai ser lindo. Vocês criaram seu pior inimigo. Sabe quem sabe como derrotar todos os heróis de vez. A pessoa que mais admira vocês, eu. Não causa explosões com a mão. Não sou a criança com o poder perfeito. Sentou só porque tenho rededicação. Mas vai ver como uma faca machuca do mesmo jeito. Um dia eu ouvi falar de um cara psicótico. Assassinando heróis por um propósito. Tem o mesmo objetivo que você tem. Parece que estamos juntos nesse stem. Quanto tempo você passou? Desde aquele dia. Meses, anos, na real, quem liga? Ah, desculpa te esquecido de você. Mas tudo bem, você não tem pressa de morrer, né? Qual o problema? Use sua individualidade. Ah, esqueci, é verdade. Olha quem tá caído e quem tá de pé. Se é nada assim, a toa é o seu poder. Não é o nenhum de vocês são. Engraçado que vários de vocês não conseguem acabar com um simples vilão. Se eu sou tão inútil assim, por que não me matam? Quando vierem eu entrego os corpos dos que já tentaram. Minha estrada é sombrinha, mas a meta é clara. Vou transformar em comum essa minha condição rara. Vou mostrar que não sou nada sem suas habilidades. Eu vou criar um mundo sem individualidades. Como um vilão, eu vou viver, até o dia de morrer. Sonhos podem ser reais, e o meu eu transformei em algo a mais. Nessa minha história não vão ter um bom final. Nessa minha história não vão ter um bom final. Sonhos podem ser reais, e o meu eu transformei em algo a mais. Algo a mais. Heróis do mundo inteiro, da morte vão morrer. Tá aí, rapaz. Estou ser ali, hein? As palavras do Almaty quando ele disse que não dá pra ser herói, hein? A pessoa Midori é do mal. Caraca, e essa individualidade? Eu ia dizer uma coisa aqui, mas seria spoiler, mas é melhor não dizer, né? Mas, caraca, se a Midori eu fosse do mal, sei não. E dá trabalho, hein? Então é isso aí. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante fazer isso. O link do vídeo vai estar na descrição, vai lá, confere. E até o próximo vídeo. Feliz. Mais! Ai.